Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente tá usando essa paralisação pra passar ali por vários assuntos Questão de time, questão do trabalho do técnico Cuca, do momento de alguns jogadores destacando e até cobrando que alguns jogadores entreguem mais Mas a gente também tá optando em focar e dar uma atenção maior pra algo que a gente naturalmente só falaria mais à frente que era mercado da bola e a gente sempre opta em pensar num cenário que o Atlético se reforça que contratações chegam, que mudanças dentro do elenco acontecem até por todo o cenário que o Atlético tá incluso, né? Na questão das cobranças do técnico Cuca pra que o Atlético se reforce melhor na questão da cobrança do técnico Cuca pra que o Atlético tenha um elenco mais equilibrado e até pensando nas necessidades que o Atlético tem nesse momento A gente sabe que apesar de eu considerar o time muito bom um bom elenco o Atlético ainda tem algumas brechas, o Atlético tem algumas necessidades e é natural que os reforços cheguem pra potencializar ainda mais essa equipe e pra fazer com que as brigas do Atlético na temporada se tornem brigas mais reais se tornem brigas mais factíveis se você tem ali uma, duas, três peças chegando pra esse time do Atlético naturalmente o técnico Cuca com mais opções que já faz um trabalho muito bom vai poder fazer um trabalho ainda melhor um trabalho ainda mais relevante só que o que eu quero trazer aqui com vocês é outra perspectiva que eu acho que também não, deixa de ser uma perspectiva interessante pra gente abordar e pensar cenários que é, beleza, a gente pensa se o Atlético se reforçar mas e se o Atlético não se reforçar? o Atlético hoje ele tem time, ele tem elenco ele tem possibilidades suficientes pra brigar por tudo que ele quer brigar até o final da temporada e é isso que a gente vai trocar uma ideia aqui vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal e lembrando que hoje, 22 do 5 temos a final da Europa League, tá rapaziada entre Bayer Leverkusen e entre Atalanta então vai lá na KTO utiliza o código 3 pontos pra você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO e ainda se divertir apostando nesse provável título do Leverkusen faz uma temporada espetacular provavelmente vai ganhar a Trips Coroa e quem sabe o Atlético não é o Leverkusen brasileiro faz uma temporada também surpreendente de grandes resultados é o que a gente espera mas vamos lá, deixa o like vamos tentar pensar nesse cenário por que a gente quer reforços? porque a gente acredita que o elenco do Atlético é um bom elenco, é um bom time mas em algumas posições ainda precisa ser potencializado a gente não quer encher o elenco de jogador por si só a gente quer encher o elenco de jogadores que cheguem e gerem um impacto positivo pra que a gente cometa menos erros tenha mais acertos tenha um cenário ali mais favorável pro Atlético beleza, até aí show de bola será que nesse momento a gente não pode tá buscando potencializar esse elenco só que de outra maneira? será que nesse momento a gente não pode tá buscando potencializar o nosso elenco de uma forma que a gente não necessariamente precise contratar? porque eu acho que o Atlético dentro dos times da Série A e principalmente dentro dos principais times da Série A dos melhores times da Série A é um time que tem muito potencial reprimido primeiro, pelo perfil do elenco é um elenco muito jovem e quando você tem um elenco muito jovem é natural que você tenha ali a crença que você pode tirar sempre mais desse elenco que você possa buscar sempre mais soluções que jogadores entreguem mais imagina se a gente tem num momento Esquivel Kaique Gamarra Zappelli Christian Eric Cuejo Canóbio todos esses entregando mais que são jovens jogadores o entendimento que eu tenho é que não bateram teto no Atlético não bateram o maior nível que eles podem entregar ainda para o Atlético então eu vejo um potencial de crescimento muito grande do Atlético nesse sentido talvez seja o maior potencial de crescimento da Série A no futebol brasileiro um time que pode evoluir um time que pode crescer óbvio você tem outros times jovens muito bons na Série A Bragantino enfim mas eu vejo essa capacidade de desenvolver jogadores do Atlético essa capacidade de tirar um pouquinho mais do jogador como uma característica muito forte do clube então é um cenário que eu fico pensando ali beleza a gente vai no mercado as vezes a gente faz algumas contratações que é até difícil de você justificar será que vale você encher mais o setor por exemplo o de ponta será que vale você encher mais contratando um ponta que não te entregue protagonismo do que dar mais oportunidade por exemplo pro Cuê de continuar entregando o que vem entregando óbvio que eu sou a favor que o Atlético contratem jogadores de impacto que o Atlético contratem jogadores que chegam e mudem o nível ali do setor ninguém é maluco pra dizer que não mas eu fico pensando quanto esse elenco atual já entrega e é importante dizer isso e quanto esse elenco atual merece atenção pra poder entregar mais pô o Atlético cara tem ali peças que eu acho que com o decorrer da temporada eles já estão respondendo no nível mais alto isso é muito interessante pega o início de temporada do Esquivel pega o momento do Esquivel pega o início de temporada do Zapeli pega o momento do Zapeli pega o início de temporada do Coet pega o momento do Coet pega o início de temporada do Canop pega o momento do Canop do Kaique Rocha do Gamarra o Atlético ele tem uma característica que além desse potencial de crescimento conforme o nível da temporada foi subindo o Atlético foi entregando a mais o Atlético tá entendendo muito bem essas mudanças de chave o Atlético tá entendendo muito bem esse crescimento de nível de enfrentamento da temporada que é um crescimento muito interessante de você perceber pô no Campeonato Paranense a gente tava entregando isso no início das principais competições a gente tá entregando isso as principais competições tá começando a crescer um pouquinho o nível da equipe tá entregando isso e a gente só vai ver um Atlético se concretizando que é um termo que eu uso desde o Campeonato Paranense de uma equipe que quanto mais concreta fica e o que que é concreta tem um jogo coletivo mais forte tem individualidades falando mais alto o Atlético dá respostas maiores o Atlético dá respostas mais significativas volto a dizer é muito relevante pra um time que gerava tantas dúvidas muito pela temporada passada começar o Campeonato Brasileiro com quatro vitórias em seis jogos e derrotando Palmeiras Internacional nesse meio aí fica aquela pergunta né que talvez a gente até faça um vídeo dessa pergunta o que que ainda falta pro Atlético convencer de vez pra esse elenco convencer de vez em gerar mais confiança gerar mais credibilidade gerar mais aquele cenário de um se sepoida né que a gente sempre conversa o Atlético é um time que atualmente o técnico cobre reforços fala de elenco desequilibrado em alguns aspectos eu até concordo mas atualmente o técnico ele consegue os resultados expressivos que vem conseguindo nesse início de temporada graças a esse elenco então dizer que esse elenco só compete com reforços que esse elenco só compete com muita gente chegando não é por aí eu acho que o Atlético tem que se reforçar mas não precisa contratar 5, 6, 7 jogadores o Atlético nesse momento precisa 1, 2, 3 peças no máximo e volto a dizer confiança em potencializar esse elenco e ver que esse elenco naturalmente vai continuar crescendo se o trabalho estiver sendo bem feito se os jogadores estiverem com confiança se a autoestima do grupo estiver bem se o torcedor estiver do lado do clube sabe se isso tudo acontecer é natural que o Atlético competa no mais alto nível por isso que eu falo o mercado vai ser fundamental para o Atlético volto a dizer é um mercado que o Atlético tem muita responsabilidade para não perder oportunidade de brigar por títulos eu acho que se o Atlético acertar nessas duas três contratações que precisa fazer a tendência é que o Atlético entregue um nível ainda maior no segundo semestre mas desvalorizar o que tem hoje é o que eu não concordo porque se supostamente realmente não vier ninguém eu acho que o Atlético tem condição de brigar por vaga na Libertadores tem condição de brigar pelas copas e quem sabe até pelo campeonato brasileiro óbvio você vai ter que fechar o grupo ali você vai ter que ter torcida perto o treinador comprando barulho mas eu acho que o potencial está ali eu só não acho que dá para você olhar para esse Atlético e não enxergar valor sabe um time que tem o melhor goleiro do Brasil tem zagueiros de extrema confiança a melhor dupla de laterais do Brasil tem um meia como o Fernandinho tem um meia como o Zapelli tem um volante de chegada como o Eric tem um ponta como o Canóbio tem atacante como o Pablo Maestrani Revesan eu acho que a gente está subvalorizando muito esse time do Atlético condicionando ao mercado de transferências o que a gente tem hoje já é o suficiente para brigar e digo mais o Atlético já brigou com muito menos do que tem hoje e conseguiu ser bem sucedido e conseguiu sair com títulos então e se o Atlético não trouxer ninguém ainda dá para pensar em um cenário positivo pelo menos é o que eu acredito valeu pessoal tamo junto a nós